De novo, a subir, a subir, a subir, como que a subir, não é assim, e o beijo, o beijo da vovó e o sentão da vovó, não é assim, e como que chama a Dora? Vovó Dora, chama a vovó Dora, Dora, chama a vovó Dora, Dora, manda um beijo da vovó, como que manda um beijo?